Eles tão muito usados, eles tão muito usados. Tem round aqui pra gente. Pode girar. Vai junto, safe Yuri. É só o Yuri tirar com o safe. Olha lá. Vai embora, vai embora. Vai embora. Opa. Ele viu, ele viu, ele viu, ele viu. A bomba tá sendo plantada. Tá tudo na mão do Yuri. E ele sabe. Será que o bitch vai pegar esse aqui de lado? Ai. Beleza, Yuri. Ele tem kit? Ele não tem kit. Nenhum dos dois tem kit. Boa! Meu amigo! É, cara, tá noventa e seis. Vamos embora. Ele largou. Mano, ele não tinha kit. Cara, ele levou um x3. Os caras sabendo onde ele tava, Tigrão. O cara, ó, ó o defuso, ó. Sim, ele teve que largar, teve que largar. Olha lá. Sete de HP no olho, que beleza. Nossa, ótimo, ótimo início, ótimo início. Ah, meu coração. Vamos embora. O cara fica perdido matando o Sico também era bom, mas agora é a cereja no bolo, né? Obrigado.